Além da aposentadoria especial, existe outra forma de compensar o trabalhador pelos riscos envolvidos em determinada atividade. Quando ele ainda está na ativa, pode pedir, por exemplo, o adicional de insalubridade. É um pagamento extra, calculado a partir do valor do salário. No Rio de Janeiro, o funcionário de um hospital precisou brigar na justiça para ter esse direito reconhecido. Um ambiente protegido e com regras próprias. Dentro de uma unidade de saúde, os profissionais desempenham funções muito bem definidas para que todo o sistema funcione. Eu não posso pegar uma pessoa que nunca limpou uma sala cirúrgica e simplesmente colocá-la para fazer uma higienização de uma sala cirúrgica. Eu tenho que habilitá-la para que ela realize essa tarefa. Eu não posso pegar uma pessoa administrativa e colocá-la para fazer uma função assistencial. Por quê? Porque, na realidade, essa pessoa administrativa não está qualificada para assistência. Para isso, qualificação é a palavra de ordem para quem quer crescer dentro de uma empresa ou até no serviço público. Cláudio trabalha há 41 anos no Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Passou no concurso para auxiliar operacional de serviços diversos. Mas, como fez o curso técnico em enfermagem, pôde desempenhar outras funções, principalmente no setor de exames. Ele era o responsável por encaminhar os materiais coletados para análise e diagnóstico de doenças. Acaba a cirurgia e peças que são separadas para o hepatologista fazer o exame. São várias coisas, das mais altas infectantes, quanto a peça mínima, que vem frasquinho mínimo. Cláudio conta que, por causa dos riscos biológicos, passou a receber um acréscimo de 10% no salário. O adicional de insalubridade foi mantido, inclusive quando o servidor acumulou a função para auxiliar de anestesia. Mas, três anos depois, sem nenhuma explicação, o benefício parou de ser depositado. A gente planeja o nosso mês dentro daquele salário. E, de repente, por menor que seja, vem um desconto que vai ficar sem aparecer por muito tempo. O senhor é contando com aquilo? É assim, um baque, né? Ele até tentou resolver o problema junto à administração do hospital. Mas, depois de três respostas negativas, decidiu procurar um advogado. Isso desorganiza as contas. Então, do ponto de vista pessoal, aconteceu com o autor também, né? Ele teve um adicional suprimido e isso, para ele, gerou um prejuízo. Notadamente, porque ele vinha recebendo por três anos e teve essa supressão do pagamento adicional. O jeito foi entrar com uma ação na Justiça Federal. Durante o processo, os diretores da unidade e a União alegaram não haver provas de que o servidor público trabalhava em condições de risco ou em situações que pudessem comprometer a saúde dele. Argumentos rebatidos nos tribunais. Não houve cuidado da administração pública em reconhecer aquela situação de insalubridade e dar ao servidor a consequência jurídica dessa situação, que é a percepção do adicional de insalubridade correspondente. Uma perícia judicial confirmou. Cláudio tem, sim, direito ao adicional de insalubridade. De acordo com a decisão, ele também deve receber o valor retroativo a junho de 2005. A sentença textualmente defere essa prestação enquanto permaneceram as condições de insalubridade. Então, enquanto permanecer a situação atual, enquanto ele trabalhar nesse setor do hospital com contato com agentes biológicos, perigo de doenças infectocontagiosas, ele vai fazer jus à percepção desse adicional. A União recorreu, mas no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a decisão foi mantida. Aos 59 anos, Cláudio já começa a planejar a aposentadoria. Depois de uma vida inteira dedicada ao hospital do Andaraí, ele espera que a disputa nos tribunais sirva de exemplo para que outros servidores tenham o mesmo direito reconhecido. Abriu uma porta para que outras pessoas que exerçam essa função de auxiliar operacional de serviços diversos, elas possam também recorrer, porque com certeza é causa ganha, desde que esteja trabalhando em ambientes insalubres.